Sinto que aventura Pode me encontrar pela cidade Entra no meu carro Vou te mostrar o que é velocidade Sinto que aventura Pode me encontrar pela cidade Entra no meu carro Vou te mostrar o que é velocidade E ela quer beber da minha fonte Sabe que hoje nós te proporciona nas alturas Quem me viu e quem me vê agora Eu tô controlando sua velocidade A duzentos por hora minha tropa de áudio Q3A Quem tava lá no início não me lembro de vocês Se eu tiver que provar alguma coisa Eu acho que eu prefiro experimentar ela aqui de quatro E quando eu vejo tu dançando na pista minha linda Como uma presa minha peça perdida meu imã Enquanto nossas bocas tocam nós trocam sorrisos E diz que me acho perigosa e que adora perigo É que eu te achei glamourosa Namora comigo Vou te mostrar o que é velocidade Com a mão no volante Enquanto ela põe a mão dela em outro lugar Acelerando nessa estrada Buscando ela atrás Eu não vou parar Tu repara quando eu falo na taquara Você gosta do meu jeito Fala que é coisa rara Trajado de Nike Com ela do meu lado ninguém me para Correndo na BR101 Enquanto ela senta em mim Enquanto eu dirijo esse Porsche Posso Dourado Por que minha vida é assim? Sempre me vejo no corre Eles não vão me parar Sua mina me escuta no fone É impossível não me escutar Se tu quer ventura Pode me encontrar pela cidade Entra no meu carro Vou te mostrar o que é velocidade Se tu quer ventura Pode me encontrar pela cidade Entra no meu carro Vou te mostrar o que é velocidade Uh, 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 uh Tchau, tchau.